Eu vou ali curar o cara ou prender o pirâmide rádio com o meu corpo Ah, gaiola Vaza minha flor, vaza Pegou ainda, caramba, filho Olha pra trás, sabe onde é que ele tá Que isso, amigão? Nossa, eu tentei, eu tentei, eu jurava você que eu tentei passar por debaixo dele Ah, pronto, chegou neles Estamos descorrendo Ela vai me salvar e eu posso me curar do bom todo Ah, não pode me curar, na real, vai, cura aí Porque eles estão lá longe com o killer Já tem um gerador aqui, se eu quiser fazer ele Errei porque a mulher veio aqui, ativou o gatinho, o gatinho coisa Sabia Ele chutou o gen, acho que ele me perde nisso que ele chuta Mas não tá tão ruim não, tá? Tipo, em branco Espera aí, você Espera aí que ele tá vindo aqui em mim Ele já veio, na real Pô, meu nobre, mas aí tu é azarado Tomou fake, filho Pulei Tô safe Eu posso correr pra esse outro loop aqui, eu ainda pego Vou só dar W Vou dar W pra check Aí ele me perde, tá vendo? Gostou? Vi, eu acho Porque ele se purifica também Eu vi um aqui Ele veio de lá Ele não espera que eu faça isso, tá vendo? Só dou a volta Ele tá lá me procurando enquanto eu suja vazia Opa, ele não Tá vindo em mim agora Sustaço Não deu Se liga em Ó, ó, ó Se liga, pô Já peguei uma distância boa dele Porque ele não pode fazer mais nada Aí eu venho pra cá Passo aqui Vou dropar safe mesmo Vou ficar aqui, ó Espera aí Não deu É Se eu conseguisse Se eu tivesse feito um pouquinho mais cedo Eu pulava ainda Mas nada, não Tá de boa Nossa, mas aqui eu também Nossa, eu pisei no negócio dele ainda É, ele errou Agora, nossa Agora foi a tristeza, filho Aqui eu já morri, já Ele Ele ainda pode me jogar no chão se ele quiser Pra ele me matar de vez Ele mata como se fosse no Noed Noed não É, pô Só a tristeza, pô Aí acontece, né Mas pelo menos eu consegui segurar ele por um tempinho Já foi melhor que a última Quando fiz nada Então, eu vou que a gente se inscreva no canal E se inscreva no canal